A Embrapa conquistou o prêmio Jabuti Acadêmico com o livro Brasil em 50 Alimentos e dois pilares da nossa diversidade alimentar não ficaram de fora da obra. O arroz e o feijão, símbolos também da transformação agrícola nacional. A Embrapa, empresa brasileira de pesquisa agropecuária, completou 50 anos em 2023 e como parte das comemorações, foi lançada a obra Brasil em 50 Alimentos. O livro acaba de vencer a primeira edição do prêmio Jabuti Acadêmico, na categoria Ciência de Alimentos e Nutrição. A gente acabou fechando uma lista de 50, que já é uma lista considerável, uma lista bonita, são alimentos que praticamente todos conhecem e que têm um papel muito importante da ciência brasileira. Tem um papel importante da Embrapa, mas tem um papel também de outras instituições. Então, esse livro, de certa maneira, é uma homenagem aos cientistas que fizeram com que o Brasil deixasse de ser importador de alimento nos anos 70, principalmente, para se tornar um dos maiores produtores mundiais de alimentos. Inicialmente, a lista continha 85 alimentos, mas a escolha pelos 50 definitivos foi motivada pelo impacto econômico, social e a contribuição científica no desenvolvimento de cada cultura. Um trabalho realizado a várias mãos, como explica o organizador do livro. Mas houve uma energia muito grande dos pesquisadores, dos cientistas, em entregar o material ao qual até não estavam acostumados, porque, na verdade, é a narrativa da história da pesquisa. São os dados econômicos, os dados sociais, dados de exportação, dados de consumo, levantamento de fotografia. Então, é um trabalho que é um trabalho muito, assim, foi muito bonito. Da lista dos 50 alimentos, dois definitivamente não podiam ficar de fora. O arroz e o feijão. A dupla favorita dos brasileiros é saborosa, nutritiva e simboliza a importância da pesquisa na agropecuária nacional. Enquanto a gente plantava 3, 4 milhões de hectares de feijão, há 50 anos atrás, hoje nós conseguimos fazer isso em uma área muito menor, porque aumentou-se a produtividade do feijão. Da mesma forma que aconteceu com o arroz. Com o arroz, isso foi ainda mais expressivo. Então, a gente consegue produzir uma quantidade muito maior do que se produzia lá atrás. Então, isso é possível graças à pesquisa, graças à transferência desse conhecimento das tecnologias para os produtores e os produtores que passaram a implementar essas novas técnicas de cultivo. Para o pesquisador da Embrapa, arroz e feijão Alcido Vander, que integra o projeto, a ciência estimula melhorias nos setores produtivos dos dois alimentos, permitindo a expansão dos mercados. A pesquisa que vai conseguir gerar novas tecnologias que possam apoiar essa cadeia para ela poder atender esses novos mercados. Então, a pesquisa pública é muito importante porque ela consegue abraçar causas, abraçar bandeiras, linhas de trabalho que vão gerar tecnologias que não são de hoje para amanhã, que não são imediatas, que não são, digamos, para comercialização imediata. Pesquisa pública, que agora também é reconhecida no principal prêmio literário do Brasil. Uma obra para diferentes gerações. A gente fez um livro, assim, que ele fala do Brasil e da produção de alimentos no Brasil. A ideia é que o livro, ele não apenas seja de fácil acesso, mas que ele seja de fácil compreensão também. E o livro Brasil em 50 Alimentos já pode ser baixado gratuitamente pelo portal da Embrapa. É só acessar o link que aparece aí na sua tela e buscar por Brasil em 50 Alimentos para encontrar a versão digital da obra.